Na abertura do ano judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal fez um discurso cheio de recados. Luiz Fux disse estar imbuído de profundo senso de cautela, mas genuíno otimismo. Destacando as eleições, o ministro afirmou esperar que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. A sessão solene foi realizada por videoconferência devido ao elevado número de casos de covid-19 no Distrito Federal. As principais autoridades da República prestigiaram a cerimônia remotamente, como os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. Em meio a novos atritos com o Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, que por tradição participa do evento, cancelou a presença após marcar uma viagem para São Paulo. Ele foi acompanhar estragos causados pelas chuvas que assolam diversas cidades do Estado. No discurso, o presidente do Supremo, Luiz Fux, destacou que entre lutas e barricadas, vivemos em um Brasil democrático. Fazendo referência às eleições, destacou que para além das paixões partidárias, é o momento dos cidadãos fazerem escolhas virtuosas e conscientes. Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. Luiz Fux pontuou que a democracia não comporta disputas baseadas no nós contra eles. O ministro acrescentou que o império da lei, a Constituição e a liberdade de imprensa estão acima de qualquer que seja o resultado das eleições. Fux aproveitou para destacar a importância da ciência e da vacinação em massa no combate à pandemia. Ele disse ainda que as divergências entre ministros da corte são pontuais em comparação à grandeza do STF e pediu otimismo aos magistrados. Afirmo que o percurso que se avizinha é muito árduo e sinuoso, mas não nos permite adotar qualquer postura pessimista. Ao revés, juízes sem esperança não guardam a Constituição, a qual no ano de 2022 nos conclama a uma luta reída pela solidez das nossas instituições e do nosso regime democrático. O procurador-geral da República também falou na sessão e defendeu que a vontade do povo nas urnas seja respeitada. O discurso de ódio deve ser rejeitado com a deflagração permanente de campanhas de respeito à diversidade, como fazemos no Ministério Público brasileiro, para que a tolerância gere paz e afaste a violência do cotidiano.